Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Mulheres, hoje o dia é nosso e nesse dia consagrados a nós, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Anteriormente aqui no canal eu já trouxe outros vídeos com esse tema. Mas antes, se você é novo por aqui, quero convidá-lo a se inscrever e acionar o sininho em todas para não perder nenhum vídeo postado por aqui. E abaixo do vídeo, deixar a sua opinião, o que você achou desse tema. Eu sei que esse assunto gera alguns conflitos interiores, porque nele vou citar alguns pontos que podem, por vezes, chocar algumas pessoas. Feliz Dia das Mulheres e vamos lá então. Em todo o mundo estamos vivendo um redespertar. Mulheres em busca de sua essência feminina. O movimento de um retorno a Deus interior. Aos poucos, essa redescoberta do verdadeiro valor pelas mulheres vai tomando forma e vem influenciando todos os aspectos de suas vidas. Esses diferentes arquétipos femininos têm explicação não apenas na evolução cultural de um país ou de um povo, em poderosas forças interiores que na mulher são denominadas deusas, não apenas pela beleza física, mas com certeza através do empoderamento e da autoconfiança. Muitas mulheres em todo o mundo se orgulham tanto da sua condição que seguem uma filosofia de vida chamado sagrado feminino. Esse é um estilo de vida que oferece ensinamentos sobre nosso corpo, nosso emocional e nossos ciclos femininos. E ainda orienta de que forma podemos harmonizá-los com a natureza. Isso significa que quando as mulheres passam a se desligar um pouco do mundo tecnológico e rotineiro, ou seja, buscam descobrir um pouco mais sobre si próprias, conhecendo-se melhor e percebendo melhor seus instintos, suas vontades e seus ciclos femininos, como por exemplo a menstruação e a gestação. Elas relatam que o mundo à sua volta e aqueles que existem dentro deste mundo, tudo parece mudar. É como se uma nova consciência tomasse conta delas. Você descobre então que ser mulher não significa ter um parto natural, amamentar ou se sentir bem na própria pele quando está grávida. Na verdade, o objetivo é entender como você traz o seu amor e a sua feminilidade para todas essas fases da vida. Você deve então estar se questionando, como o sagrado feminino pode me ajudar nas relações amorosas? O amor pode ser definido por cada pessoa de uma forma diferente. De todo modo, é importante lembrar que não pode haver plenitude e entrega sincera e verdadeira se não houver segurança. E isso é desenvolvido por meio do autoconhecimento. Afinal, quando você se conhece, se entende, sabe do que gosta e o do que quer, tudo fica mais fácil. As energias de atração da vida precisam saber exatamente o que você quer para que caminhem em sua direção. Este é o primeiro passo. Então, reflita qual tipo de parceiro você quer para si. Escreva um papel todas as características que você busca no outro, até mesmo na cara metade. Você precisa saber o que quer. É claro que não existe um modelo perfeito, mas nós podemos ter objetivos, né? E na filosofia do sagrado feminino, o segundo passo é viver a experiência de amar sem depender da pessoa para viver. Afinal, amor próprio deve vir em primeiro lugar. É através da estima por si mesma que a paixão durará. A independência de cada um dentro da relação traz o desejo de ambos se dedicarem ao outro, favorecendo assim o relacionamento. Por fim, o terceiro passo ensinado pelo sagrado feminino é descobrir sua deusa interior e trazer as características dela para a sua relação. A deusa interior é o símbolo da essência mais pura que existe em você. Ou seja, são as suas virtudes, as suas belezas mais primitivas e a sua guerreira que sabe o que quer e é determinada nesta busca. É a sua fera, a sua loba. É também não ter vergonha de ser você mesma. É não se preocupar por conta da sociedade o que esta pede de você. Afinal, a pessoa parceira quando se atrai por você quer o seu melhor. E tem mais. O sagrado feminino também vai te beneficiar sexualmente. Problemas como a falta de amor próprio ou a expressão criativa e dores e frustrações nos relacionamentos que foram reprimidos serão manifestadas nos órgãos sexuais. E também no comportamento na cama, o que significa, por exemplo, porque algumas mulheres sentem dificuldade durante o ato sexual. Cura e integração da mulher à entrega da sua sexualidade dependerão especialmente do entendimento que ela tem sobre suas simbologias físicas, emocionais, mentais e espirituais. Mesmo que você não se dê conta, toda a sua experiência sexual e descoberta como mulher ficam registrados em sua mente. Suas crenças serão reproduzidas na sua vida sexual, mesmo que você não perceba isto. Por exemplo, uma mulher de origem familiar tradicional, com pais repressores, que puniam ou não incentivavam sua expressão sexual, geralmente irá reproduzir comportamentos de autopunição com o sexo, o que pode gerar dificuldades de chegar ao orgasmo ou não se apegar a apenas um parceiro. Isso também traz consigo dores na relação, diminuição do libido e fuga do sexo. Na filosofia do sagrado feminino, uma forma de autotratamento para dificuldades sexuais é feita por meio da expressão da criatividade. Ou seja, é através da dança, do artesanato, do desenho, da escrita, da maquiagem ou toda a forma de autocuidado que a mulher aprende a manifestar no seu lado criativo. E o ventre que está intimamente ligado ao órgão sexual e ao sexo é uma região que simboliza a criação. Portanto, ele recebe as energias curativas para essas dificuldades por meio da criatividade. Esse despertar para uma nova consciência sobre você mesma pode ser interpretado como a saída da suprimancia patriarcal, repressora e cheia de regras, para a entrada em um mundo mais maternal, afetivo e artístico, além de menos racional e mais sensível. O conhecimento do sagrado feminino é adquirido através de livros, cursos e grupos de estudos chamados de círculo de mulheres. Nesta filosofia, as mulheres estudam um conceito diferente sobre si mesmas, que engloba os aspectos emocionais guardados no corpo e sintonia entre a menstruação e as fases da lua. A veneração das deusas de todas as mitologias e a semelhança delas com cada mulher, assim como a influência que a natureza tem sobre o nosso corpo e psique. O sagrado feminino ensina a ter autoestima, conscientiza-se disso. No sagrado feminino, mulheres de todas as culturas e religiões e crenças aprendem-se a desvincular de padrões de beleza e regras pré-estabelecidas pela sociedade. Elas descobrem como se amar exatamente como são e passam a se enxergar como verdadeiras deusas. Afinal, o ato de gerar, parir, nutrir, amar e intuir pode ser considerado uma dádiva proporcionada às mulheres. Nesta filosofia de vida do sagrado feminino, as mulheres passam a valorizar mais os seus ciclos naturais, como a menstruação, a maturidade, a gestação, o parto, a amamentação. No entanto, não são induzidas a serem radicais ao viver esses períodos ou exercer determinadas funções. O valor está em aceitar a naturalidade das coisas, seu histórico de vida, vontades e capacidades, aprendendo a se conhecer de forma mais profunda e a aceitar os acontecimentos da vida e a si mesma. As feridas começam, então, a serem curadas e as mulheres passam a ser mais felizes, amáveis e únicas. E qual, então, Cristal, é a relação entre o sagrado feminino e o mundo profissional de uma mulher? Vamos lá! Sua profissão é a expressão da sua função para o mundo. Não importa o que você faz, todo ofício é necessário. E mais importante que pensar para que esse trabalho me serve, levando em consideração que seu emprego traz dinheiro e o próprio sustento, é lembrar que a maioria e maior importância da profissão está na reflexão sobre o que ela oferece para a minha identidade. Para aumentar o seu sucesso profissional, o seu prazer pela carreira e até mesmo os resultados do que você produz, você precisa entender exatamente a sua relação com a profissão. O que lhe faz gostar do seu trabalho? O que você espera desse trabalho? Como ele lhe completa? Ele favorece a sua auto-expressão e as suas virtudes? E o seu amor próprio? Bem, meus queridos e queridas, esse é o conteúdo que eu trouxe para você hoje, mas com certeza eu trarei continuidade desse tema aqui no canal. O conhecimento e o autoconhecimento se fazem necessários para uma vida com mais sucesso e satisfação pessoal. Até breve! E aí E aí E aí Obrigado.